Tá precisando de um site confiável pra você fazer uma recarga, mano, no seu Roblox, no seu Stumble, no seu FreeFas, mano? Acesse já o Rei dos Coins, tá aqui na descrição, primeiro o link que é confiável demais, é nóis! E aí, salve salve rapaziada, de boa, tudo tranquilo, tudo na paz? Geralmente, a webcam ela é aqui, a webcam ela vai mudar, por quê rapaziada? Por quê? Olha aqui pra eu, rapaz! Nossa, como vocês estão vendo, meu PC ali tá desligado e eu vou virar aqui a câmera pra vocês e olha isso daqui, rapaziada! Mano, sim! Véi, eu tô aqui, ó, tô até baixando a Epic Games aqui ainda, mano, mas... Mas, a gente tem até o Stumble Guys aqui pronto já pra gente jogar. E o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Sinceramente, ó, esse daqui é o meu cenário, aqui tem esse monitor, tem esse monitor, aqui geralmente fica o meu teclado, O microfone, ele fica aqui mais ou menos, e o mouse, tá? O mouse eu uso outro também, enfim. Porém, rapaziada, muitos de vocês viram, velho, que eu comprei este notebook, rapaziada, este notebook aqui. E hoje a gente vai ver se esse notebook, ele é realmente gamer, mano. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o Ryzen, ele é um Ryzen 4600H, tá? Ele tem 6 núcleos e 12 threads, aqui tem uma GTX 1650 Super, não, 1650, falei errado. Ih, rapaziada, o que que acontece? Esse daqui é a máquina, mano, tem 16GB de RAM e tal, e tá tudo aqui, beleza? Eu vou deixar o webcam pra vocês verem a minha pessoa e o jogo. E é isso, rapaziada, então já deixa o likezão no vídeo, vamos testar esse notebook pra ver se ele realmente é bom. E é isso, bora pro vídeo, deixa o like e valeu, é nóis! E bom, rapaziada, como vocês estão me vendo, oi, vocês vão ficar aí, eu vou ficar aqui, tá? Vocês vão me ver meio de lado, na verdade, bastante de lado, mas eu paro pra dar uma olhada pra vocês aí, fechou? Então, bora que bora, ó, tô aqui ainda na captura de tela, a gente vai entrar aqui, ó, entramos já, vou clicar em jogar. E aqui a gente vai jogar pela primeira vez, tá? Eu vou jogar pela primeira vez aqui o StumbleGuys, eu juro pra vocês de dedinho, nunca joguei o StumbleGuys aqui nesse novo notebook, tá bom, rapaziada? Na verdade, eu não sei nem se vai rodar direito. Então bora aqui, ó, a gente já vai fazer as primeiras configurações, aqui a gente vai deixar genérico, server SEAP, periri, pururu. A acessibilidade do rato eu gosto de deixar máxima, aqui não tem tanta diferença, aqui a gente abaixa um pouco. Aqui o V5 eu vou desligar e vou deixar 140, 165, é, 144, é, vou deixar o V5 ligado, rapaziada, porque ele pega o limite de FPS que o modo notebook aguenta, tá? Então o notebook, é, ele tem esse monitor aqui, esse monitor dele é 144 Hz, tá? Então a quantidade de FPS que a gente vai jogar também é 144, beleza? Então conforme é o seu monitor, é a quantidade de FPS que você joga. Se o seu monitor, ele é 60, aí você joga a 60. Então aqui a gente já deixa ligado, sombras altas, tira linhas e tal, 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 tal. E é basicamente essa configuração que a gente vai jogar o Istanbul Guys, tá? Como eu tô na minha conta, eu tenho todas as skins, e pra gente jogar, vou pegar essa skin de influenciador, vou clicar em jogar. E eu não configurei a emote, calma meu filho, calma rapaziada, cês tão com pressa, né? Eu sei que cês tão com pressa, mas calma aí, calma, aguenta a mão, aguenta a mão, né? Já vai jogar, já calma, cês sei que cês querem ver, tá ansioso e tal, mas calma, aguenta a mão, aqui rapaziada, ó, piriri, piriri. Aqui rapaziada, a pegada que eu vou usar vai ser essa daqui do troféu que eu gosto, e a dancinha a gente vai usar a da sarradinha ao contrário, beleza? Isso aqui não tem problema, vamos começar, e bora lá ver o que a gente vai arrumar aqui nesse Istanbul Guys, rapaziada. Bom, sinceramente, tamo jogando a primeira partida do notebook, eu fiz um bem bolado aqui, rapaziada. Demorou um pouquinho pra arrumar isso aqui? Demorou, mas tá valendo a pena, beleza? Tá valendo a pena porque a gente vai estrear, e a gente vai ver se esse notebook aguenta rodar, rodar o Istanbul Guys a 144 de FPS, com a ligação ligada, quer dizer, com o OBS ligado, que tipo, tá fazendo a gravação pra vocês. E isso daqui é mais ou menos uma simulação se eu fosse fazer uma live aqui no notebook, tá? E não, eu confesso que eu tô meio em choque. Tá, até agora, aparentemente, tá de boa, muito de boa, tá? Tá tranquilo, assim, pra jogar não tem nenhum BO. A única coisa que eu não tô tão acostumado é o teclado, né, rapaziada? O tecladinho aqui é pequeno, véi. Ó, já bati aqui, mas eu tava configurando o monitorzinho, beleza. Não, tá top, véi. Toma. Cadê meu soco? Ah, não, eu tenho que configurar os emotes no mouse, véi. Os meus emotes não tão configurados no mouse, nem a pau. Tá, então, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que fazer a jogabilidade porque meus emotes não tão configurados no mouse, mano. Então, lascou, véi. Lascou, eu tenho que apertar 1, 2, 3 e 4 aqui, rapaziada. E lascou de verdade mesmo. Ó, o cara foi humilde comigo, me levou, tamo junto, é nóis, véi. Ó, mas eu confesso assim, rapaziada, manos, a diferença real mesmo que eu tô sentindo é a seguinte, o teclado, véi. O teclado, ele é diferente, ele não é ruim, não, tá? Ele não é ruim. Então, rapaziada, tem uma diferença entre você jogar com um teclado mecânico e um que não é mecânico, é de notebook, tá ligado? E, rapaziada, eu confesso pra vocês, mano, que esse notebook aqui tá sofrendo, véi. Certeza, certeza que ele tá sofrendo, mano. Eu vou ter que abrir... Nossa, esse mapa aqui é troll, hein? Esse mapa aqui é troll. Por que, rapaziada? Porque, mano, ele tá fazendo barulho, rapaziada. Tá fazendo barulhinho. Tipo assim, eu tenho certeza que ele vai aguentar. Ele vai aguentar. Mas também, rapaziada, tem um porém. Tem um porém, muito porénzado. Eu estourei a configuração. No Stumbleguys eu coloquei a configuração máxima. No OBS eu coloquei a configuração máxima também, tá ligado? Muito, muito, muito... Nossa, véi, pensa. Na configuração muito pesada. Então, tipo assim, o jogo... Quase que a gente tomou. O jogo tá rodando liso. Tá tudo de boa. A transmissão aqui, pelo que parece, a gravação e tal, tá de boa também. O único porém... O único porém é que eu toquei o bagulho no talo e ele tá fazendo barulho, tá? Se eu tiver de fone, eu não consigo ouvir realmente, mas se eu tirar um pouquinho o fone, eu ouço, rapaziada. É um barulhinho das ventoinhas, ventoinha, ó. Arregaçando, rapaziada. Arregaçando com gosto, mano. Mas é da hora, da hora. Por quê? Porque ele tá aguentando, mano. Mas eu ainda vou fazer um upgrade neste notebook aqui, tá? O que que acontece, rapaziada? Neste notebook, ele tem 16 GB de memória RAM. O que que acontece? Essa memória RAM é uma memória para jogo, tá? E, assim, sinceramente falando, não sei se tá usando tudo e tal, mas o que que acontece? Futuramente, ele vai ficar com 32 GB de memória, tá? Atualmente, ele tem 16, né? Um paint de memória RAM de 16. Eu vou colocar mais um pra ele ficar com 32 GB e ele vai ficar animal, tá? Eu vou apertar aqui nas configurações. Eu quero ver aqui o gerenciador de tarefas, rapaziada. Tá usando... Ah, não tá tão, não, rapaziada. Na real, eu achei que ia tá mais, velho. Não tá tão, não. Ah, tá de boa. Rapaziada, eu achei, sinceramente, que o meu notebook ia tá quebrando, velho. Eu achei mesmo, juro pra vocês. Mas, na verdade, não. Ele não tá quebrando. Ele tá de boa, até. O que que acontece? Ele tá usando, tipo, cerca de 40 até 60% da minha placa de vídeo e cerca de 40 até 60% do meu processador. Então, tipo assim, tá em 40 até 60%. Então, não tá estourado, tá ligado? Tipo, uau, tá muita coisa. Não. Até que tá bom, entendeu? Por quê? Porque eu rebentei, coloquei a máxima configuração no stumble. Coloquei a máxima configuração no OBS. E aí, tá de boa. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui no jogo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui rapidão, ó. No jogo, tá? Eu aperto isso aqui. Aperto aqui, ó. Gerenciador de tarefas. Ó. Aqui, ó. Carregou, tá vendo? 45%, 57%. Então, tipo assim, sinceramente, não tá tão assim enregaçando, ó. Agora a gente tá aqui no lobby. E eu venho aqui de novo, ó. 41%, 57% e tal. Vou dar a go aqui na partida. E o que que acontece? Até que não tá tão ruim, tá? Tá bom. O notebook tá aguentando. Tranquilo. E tá legal. Tá jogando. Mano, tá da hora. Achar as partidas aqui e jogar, tá bacana, ó. Achou a partida. Vamos ver. Vou esperar começar a partida, ó. Vou esperar começar. Tá vendo, ó. Tá começando. 3, 2, 1. Começou. A galera tá se mexendo já, tá vendo? 50%. Então, tipo assim, tá usando mais ou menos até 60% do meu notebook, tá? Então, ele tem uma força de 100%. Tá usando 60%. E aí, eu achei que ele tava usando muito mais pelo fato da ventoinha tá ligada, véi. E tá fazendo muito barulho, tá ligado? E tipo assim... É, um barulho considerável, tá? É um barulho considerável, na real. Tipo assim, dá pra escutar e tal. Não sei se vocês aí vão tá ouvindo, mas aqui... Dá pra ouvir, entendeu? E olha, rapaziada. Vixe, lascou. Eu não arrumei os emotes. Eu vou ter que configurar os emotes pra gente conseguir jogar de boa, tá? E eu quero fazer mais vídeos aqui no notebook. Eu não baixei, mas da próxima vez, rapaziada. Eu vou baixar um aplicativo. Dá pra ver o FPS. Dá pra ver a memória RAM. A placa de vídeo. A CPU, que é o processador. Tá? E aí, dá pra ver quantos porcento tá usando. Quanto que é a temperatura que tá atingindo. Porque... O que que acontece? Eu não consigo ver a temperatura que tá sendo atingida até o momento presente, rapaziada. Mas assim... Não deve ser algo uau! Sabe por quê? Se fosse algo uau... É... Provavelmente... Estaria a mais. Ó, aqui. Tá atingindo 50%, tá, time? Então, é isso mesmo. Não tá passando muito de 60%. Tá chegando até 50%, 55% e tal. Ó, a galera já descobriu aqui. Beleza, tá faltando só mais um. Faltando só mais um. Eita, 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 eita. Beleza. Pula, desce. Boa! Boa! E aí, time? Já deixa o like e comenta aqui o que que você tá achando, mano, desse notebook do chavão, velho. Você curtiu? Você tá curtindo, mano? Na moral, deixa aquele like. Porque, cara, eu comprei o notebook, rapaziada, justamente, acho que eu não falei até agora o motivo, né? Mas eu comprei este notebook aqui justamente pra eu fazer live, pra eu fazer vídeo, pra eu editar, entendeu? Inclusive, eu vou editar aqui também por esse PC e eu quero ver se ele vai ser bom, entendeu? Se ele vai me atender, rapaziada. Por quê, rapaziada? Porque, assim, teve uma vez que eu tava assistindo o jogo da Copa, Brasil vs Croácia, e eu até tinha programado o live pra vocês e acabou o jogo e tal. Ah, não, CHV, o CHV é Henrico, minha mamãe. Ah, CHV é Henrico. Que isso, Henrico? Ah, já era a tropa. Aí, quebrou. Quebrou. Ah, que o Henrico me quebrou, velho. Nem a pau, Henricão. Se é da CHV, devia ter ajudado eu, mano. Ah, o cara ganhou, rapaziada. Eu vou colocar os emotes agora, eu vou quebrar todo mundo. Vou sair quebrando a rapaziada inteira. Mas o que eu tava falando pra vocês, rapaziada, é o seguinte. Teve uma vez que eu tava tendo o jogo do Brasil vs Croácia. A gente perdeu esse jogo, né? Eu acho que vocês lembram. E o que que acontece, time? Como a gente perdeu, eu fiquei brincando, trocando uma ideia com o meu tio e tal. E aí, rapaziada, aconteceu o seguinte. Ó, deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui, rapaziada, ó, configurei. Então, aqui vai ser o botão direito do meu mouse, o emote 1, que é a banana. Emote 2, vai ser o da frente aqui do meu mouse pra abraçar. O emote 3, que é a rasteira, vai ser esse botãozinho de trás aqui. E o quarto vai ser o soco, que vai ser o meu mouse com o clique esquerdo, tá? Então, já bora aí. E, rapaziada, o que eu tava falando pra vocês? Teve esse jogo do Brasil, eu tava conversando com o meu tio, meus pais, a minha família lá. Tinha programado a live pra 4 horas. Eu saí de casa, eu saí da casa da minha avó, era 3 e 50. E aí, eu cheguei, era 4 e 20. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Aí, eu cheguei, o resumo, eu fiz a live 4 e 20 e tal, tava atrasado. Mas, o que que acontece? Se eu tivesse um notebook igual esse daqui, eu ia estar na casa da minha avó. Eu ia estar fazendo a live. Eu ia estar brincando com vocês e tal. E, conforme acabasse a live, eu já tava na casa da minha avó. Eu já tava com a minha família, entendeu? E isso serve pra, algum dia, caso eu for viajar, for fazer alguma coisa. Eu vou ter este notebook pra me salvar, entendeu? E ele dá conta, rapaziada. Isso que é bom, que ele dá conta sim. E aí, isso é top demais, time. Top demais mesmo, de verdade. Ó, agora eu já tô com os emotes, tá, rapaziada? Já tô com o emote equipado. Tem que só ver se eles estão certinhos, rapaziada. Ó, eu joguei a banana, boa. É isso mesmo. Bananinha, foi que foi. Vou dar ali um soco nesse menino. Deixa eu só passar aqui pra pegar a checkpoint. Passei aqui, ó. Opa. Vem, 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 vem. Ai, ai. Toma. Meu Deus do céu. Só a única coisa que tá meio F aqui é pra acertar, time. Toma. Aê, acertei. Ramos de nave, Ramos de nave. Deixa eu dar um abracinho. Vem cá pra dar um abracinho. E eu, menino, vem, vem. Opa, abracei tu. Vai, rapaz. Corre, corre. Corre, negada. Passei, mano. GG. E aí, rapaziada. Esse notebook aqui, mano, tá dando super conta. Pra jogar é de boa, tá? A única coisa que eu tenho que me acostumar é com o teclado. Que o teclado, ele... Não me acostumei ainda, entendeu? Não me acostumei ainda. A tela, maravilhosa. Muito boa. As cores, maravilhosas também, tá? O meu mouse, meu negocinho, tá de boa também. Topzão. E aí, rapaziada. Eu gostei demais, mano. E aí, depois daquele momento em que eu tava na casa da minha avó. Eu realmente resolvi. Caramba, mano. Precisava de um notebook. E aqui está esse notebook insano, rapaziada. Bora aqui, ó. Já veio Hot Wheels. Bora que vamos. Vamos que bora. Ó, fechou. Já passamos aqui na frente. Passamos aqui de novo. Rasteirinha nos dois. Rasteirinha nos botecos. Rasteirinha nos botecos. Já era. Subindo pra cá. Pula, dash. Pula, dash. Pula, dash. Pula, dash. Bora aqui no do meinho já. Nossa, esse carrinho aqui é uma pedra, velho. Mas tá bom, né, time? Esse carrinho aqui é uma pedra. Mas tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Vamos aí, vamos aí. Ó, ok. GG. E, rapaziada. Uma outra coisa que também tá ajudando na ventoinha. Não sei se... É, pode ser que seja isso ou não. Mas uma das coisas que tá ajudando também na ventoinha em si é que eu tô com um negocinho que se chama... Ah, na verdade eu não sei como é que se chama, mas é uma mesa de... É uma mesa de cooler, né? Tipo, eu esqueci o nome. Mas embaixo desse notebook, embaixo desse notebook, tem duas ventoinhas que ventilam de baixo pra cima. E sai ventilando pro notebook ele não esquentar, entendeu, rapaziada? Então é uma das coisas que também é bom. Por quê? Porque às vezes você vai jogando no notebook e aí você joga, você começa a jogar ele de boa. Depois ele esquenta pra caramba, tá ligado? Esquenta, 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 esquenta. E aí você... Ele começa a travar e você não consegue jogar. Eu sei que nesse caso aqui ele não vai travar. Mas sempre quando eu for jogar um jogo, eu vou colocar esse projetinho aqui de baixo e ele vai ventilar mais, entendeu? Então como tem essas ventoinhas de baixo pra cima que dão essa ventilação, ele ajuda a temperatura, né? E a temperatura serve, óbvio, pra não travar o seu PC, mas também pra... Eita! Pra não travar o seu PC e também pra manter as peças, vamos supor. Pra aumentar a vida útil do seu PC. Então tipo, vamos supor, se o seu PC vai durar 5 anos na temperatura de 100 graus, se você colocar ele numa temperatura de 50, 60, 70 graus, ele vai durar 7, 8, 9, 10 anos, tá ligado? Então é pra isso que serve a temperatura... F, rapaziada, F... É, time, infelizmente fomos de F, né? Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, velho, de verdade mesmo, de coração. Manos, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Esse daqui foi o resultado, tá, time? Ó, e pra quem quiser ver, eu vou só afastar um pouco aqui meu microfone pra vocês. E aqui, rapaziada, ó, em cima do meu notebook, tá vendo? Ó, tem essa ventoinha, são duas ventoinhas aqui embaixo que fazem a ventilação pro meu notebook ele rodar melhor, tá? Então esse daqui é o notebook, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o primeiro vídeo jogando nesse novo notebook do Chavão. Então já deixa o like, tamo junto aí. É nóis, valeu. Vai ter mais vídeos com esse notebook aqui. Então é nóis, valeu. E fui!